A Justiça do Rio de Janeiro ouve hoje uma nova rodada de depoimentos de testemunhas e mais um processo contra o ex-governador do Estado, Sérgio Cabral. Nessa ação, ele e a mulher, Adriana Anselmo, são acusados de terem usado helicópteros do Estado para fazer viagens particulares. A repórter Mariana Queiroz acompanhou as audiências. Mari, boa tarde para você. Quem foi ouvido por aí? Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos. Bom, quem foi o primeiro a ser ouvido foi o empresário Fernando Cavendish. A gente tem, inclusive, imagens dele aí durante a audiência e também na saída. Falou por cerca de 20 minutos. Ele confirmou que conviveu, contou que conviveu com Sérgio Cabral e a mulher dele, Adriana Anselmo, desde 2003. Chegou a ter, inclusive, uma casa no mesmo condomínio de luxo do ex-governador, em Mangaratiba. Cavendish confirmou também que Cabral ia para Mangaratiba religiosamente todos os fins de semana, sempre utilizando a aeronave do governo, inclusive transportando familiares. Bom, vale lembrar que Fernando Cavendish, o empresário, dono da empresa Delta, foi preso em julho de 2016 na chamada Operação Saqueador. Mesma operação que prendeu também o contraventor Carlinhos Cachoeira. Na Lava Jato, a empreiteira Delta é acusada de abastecer com propina caixas de campanha eleitoral de políticos. A audiência segue continuando, esse é o segundo dia de audiência em que o juiz Guilherme Schilling está ouvindo as testemunhas de acusação. Vários pilotos que trabalham para o governo do estado do Rio de Janeiro estão sendo ouvidos. Eles confirmam aí os voos de Sérgio Cabral com a família para Mangaratiba. Alguns pilotos contaram que levaram amigos, que levaram, inclusive, uma equipe de babás de Sérgio Cabral. Levaram a equipe de babás sem a presença do ex-governador e da ex-primeira-dama. Destacaram, inclusive, os valores e o custo de manutenção das aeronaves que eram utilizadas, algo em torno de mil dólares por hora. Bom, segundo o Ministério Público, Sérgio Cabral e Adriana Anselmo usaram os helicópteros do governo para fins pessoais em 2.281 voos. O prejuízo estimado pelos investigadores é algo em torno de 20 milhões de reais. Cris. Mário, muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você.